Olá malta sejam muito bem vindos a mais um vídeo mais uma reaction. Pessoal o que é que vos trago hoje? Trago-vos um vídeo de um utilizador, vai estar na descrição o nome do utilizador como também vai estar na descrição o vídeo original que é direcionado para o canal desse mesmo utilizador e também está na minha thumbnail. Malta, Red Dead Redemption 2 Chance Overtime. O que é que isto vos quero mostrar? E o vídeo vos quero mostrar que o jogo estava em constantes alterações e provavelmente tu desse lado nem sequer reparaste porque eu não reparei. Sem mais demora vamos para o play ok? E já sabes, deixa aquele like cima para ver se inscreve no canal e partilha com os seus amigos. Red Dead Redemption 2 é cheio de detalhes. Cheio de detalhes. Algumas coisas que tu deves ter perdido durante o World Today World Tech. Ok, hoje vamos te mostrar o que é que isso significa a estas meninas coisas que nós provavelmente não nos apercebemos. Reparem só, valente aí. Reparei aqui nesta construção. esta 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 muito fixe. Aqui quem nos rimos. Passa o Rudge. Aqui as artes cortadas. Estão no certo. Estas cenas nem no GTA 5 montam. No GTA 5 houveia lá prédios em construções que estiveram e ainda estão em construção. Percebe? Esta parte, acho que não, peraí. É, reparem esta parte altamente, viram? Esta também vai haver continuação da linha. Esta é a cidade, acho que a mais cara, pelo menos a St. Tenerys. Olhem aqui isto. Olhem aqui isto. Por acaso está porra, já não tinha percebido isto. Mas em relação ao cenário, não me tinha percebido que de facto havia isso. E malta, são os detalhes incríveis que este jogo tem. Red Dead Redemption 2. Está na descrição o canal do utilizador que de facto colocou isto. Antes de mais, espero que ele não fique chateado de eu estar-lhe a partilhar isto. De qualquer forma, a própria terminal está a reforçar o próprio utilizador. Malta, vamos chegar por aqui. Espero que tenhas gostado. Não sei se tinhas apercebido destes detalhes maravilhosos que o jogo tem. Comenta aí nos comentários e até ao próximo vídeo. Peace and love. Abraços e beijinhos. Eu vou-me embora. Fui. Tchau.